Música Um equipamento desenvolvido pela Embrapa da Amazônia reduz em mais de 80% a quantidade de agrotóxicos usado em plantações de banana. A técnica pioneira na América Latina já desperta o olhar de produtores de outras partes do mundo. O Amazonas é um dos maiores produtores de banana do país, mas na última década um fungo chamado cigatoca negra que age no caule da bananeira retirando os nutrientes fez com que as plantações quase desaparecessem. Para matá-lo seria preciso desenvolver um equipamento capaz de acabar com o fungo sem usar tanto agrotóxico. A Embrapa Amazonas começou a desenvolver a nova técnica em 2004. Depois de várias tentativas descobriu que o uso de agrotóxico é dispensado em mais de 80% das aplicações. Descobriu ainda que a nova técnica é eficaz contra a cigatoca negra, a mais prejudicial das pragas deste tipo de plantação. A aplicação convencional se faz a cada 10 a 15 dias, essa nós fazemos um intervalo de 60 dias. A quantidade de aplicações vão ser menores. O fungicídio não é espalhado para o meio ambiente porque ele é colocado direto na planta. A tecnologia dispensa a borrifação em toda a planta. O veneno contra o fungo é aplicado em partes específicas. Usar esta seringa que é para uso veterinário, usando um produto para o controle da cigatoca negra, na segunda axila da folha da bananeira, irá controlar a doença. A inovação conquistou seu Edivaldo, produtor há mais de 50 anos, aderiu à tecnologia e deixou de lado o jeito antigo de cuidar da plantação. Até combate se já tiver pego a doença, mas ele combate e mantém durante dois meses. O estudo também chamou a atenção deste grupo de produtores das ilhas Martinica e Guadalupe, no Caribe, que veio a Manaus para ver de perto o equipamento. Este produtor ficou impressionado. Hoje, eu faço 70 aplicações de agrotóxico por ano. O custo é muito grande. Com este equipamento, espero diminuir as despesas e aumentar a qualidade da banana. O governo caribenho já realizou vários estudos para acabar com as pragas nos bananais. Mas este equipamento brasileiro mostrou grande eficácia. Por isso, vamos levar a tecnologia para nossos produtores. Destaca o pesquisador do Centro de Tecnologia do Caribe. Uma técnica diferente. No Amazonas, a nova tecnologia já está sendo usada por produtores dos municípios de Tefé, Jutaí, Tabatinga, Rio Preto da Eva, Careiro da Várzea e Presidente Figueiredo. Juntos, estes municípios representam a maior produção de banana no estado. Com isso, o produtor gasta menos, tecnologia barata, entendeu? Como eu volto a dizer, e o resultado de ponta é um produto de qualidade agregando valor. Nesses municípios, outra tecnologia tem dado certo. É a banana conquista, também desenvolvida pela Embrapa Amazônia Ocidental. Depois de anos de estudo, os pesquisadores tiveram como resultado um fruto de mais qualidade e super resistente a pragas. Legenda Adriana Zanotto